O primeiro dia de um trabalho pode ser algo emocionante, mas também pode ser algo muito assustador. E talvez aquela ânsia, aquele euforismo, pode acabar fazendo com que você seja mal visto no seu primeiro dia de trabalho. Portanto, eu separei nesse vídeo 10 dicas pra te ajudar no primeiro dia no trabalho. Pega papel e caneta e assista esse conteúdo até o final. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou o fundador do Papi Cursos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o primeiro dia no trabalho. Você conquistou o seu emprego, você está indo no seu primeiro dia, quais são os cuidados que você deve ter? Porque eu já vi muitas pessoas irem alegres demais no primeiro dia de trabalho, mas não conseguem ficar na empresa, muitas vezes por erros básicos que poderiam ser evitados assistindo a um vídeo como esse aqui que eu acabei de criar pra vocês. Então presta muita atenção e assista até o final. Só que antes de eu entrar no conteúdo raiz do vídeo, eu quero falar pra você que está aí buscando crescer profissionalmente no nosso site de cursos grátis. Se esse canal existe é por conta desse site aqui, galera. Cursos gratuitos pra você fazer a qualquer hora do seu dia, pra você melhorar o seu currículo e ser bem visto pelos empresários da sua cidade e da sua região. No nosso site conta com mais de 30 opções de cursos totalmente gratuitos. Você não vai pagar nada pra poder baixar o seu material, pra assistir as aulas com apostila, pra fazer a prova. Se você passar na prova com nota 7 ou mais, você pode comprar o teu certificado se você desejar. O preço dá apenas R$39,90, mas eu vou te dar um cupom de desconto agora pra você estar assistindo esse vídeo aqui no canal. Cupom PRIMEIRA VEZ pra você adquirir o seu primeiro certificado conosco. Então não perde tempo, adquira esse certificado com desconto, vai cair aí R$14,95 no seu certificado. Você vai pagar apenas R$25,00 pra você adquirir o teu primeiro certificado. Então não perde tempo, vai lá e confere esse site maravilhoso. Como se comportar no primeiro dia de trabalho? Dica número 1. Seja pontual. Meu líder é minha líder. Pelo amor de Deus. É o primeiro dia do trabalho. Você já pensou em você atrasar a criatura? Você já pensou em você chegar atrasado no seu primeiro dia? Se o cara no primeiro dia chega atrasado, avalie os outros. Então, pelo amor de Deus, muito cuidado. Bota o celular pra despertar uma hora e meia antes do seu trabalho. Ah, começa às oito. Pô, eu acorda seis horas. Seis horas, vai, toma café, se arruma. Vai pro teu trabalho tranquilo. Se você tiver uma distância próxima do trabalho, né? Talvez você tenha que acordar até antes. Dependendo da distância que você vai pro seu trabalho. Mas chega lá uns 40 minutinhos antes, 30 minutinhos antes, pra mostrar que você é uma pessoa que merece essa confiança inicial. Chegando atrasado é um ponto muito negativo. Então não faça isso, pelo amor de Deus, tá bom? Escuta o que eu tô te falando. Como se comportar no primeiro dia de trabalho? Dica número dois. Vista-se adequadamente. Preste muita atenção na roupa que você vai pra empresa. Entenda qual o código de ética daquela empresa. Você vai mais ou menos da forma como aquelas pessoas que trabalham lá se vestem. Busque isso de forma antecipada, pra que você entenda essa informação aí. Você vai pro seu trabalho mais ou menos da forma como aquelas pessoas lá se vestem, tá certo? Então, às vezes você pode, no caso das mulheres, prometer o erro de ir decotada demais, entende? Então, cuidado com isso. Sempre opte por roupas formais, certo? Homens também, roupas mais formais. Dependendo se for dessa forma que a empresa se veste, entendeu? Se vai, por exemplo, pra um trabalho na área administrativa, geralmente na área administrativa o pessoal vai mais social. Então você vai mais social também pra aquela área ali. Então você, de acordo com o trabalho que você vai executar, você vai escolher a roupa que mais se adequa naquela situação, tá? Então, isso é um ponto muito importante que algumas pessoas não observam na hora de ir pro trabalho. Acha que vai pra uma festa. Ir pro trabalho não é ir pra uma festa. Por mais que você esteja feliz, mas não é ir pra uma festa, se veste diferente, entendeu? De acordo com as ocasiões. Como se comportar no primeiro dia de trabalho, dica número 3. Seja cordial. Demonstre empatia pelas pessoas. Isso é importante. Quando você chegar no seu trabalho, eu gosto muito de falar isso pras pessoas que trabalham comigo, né? Onde a gente chega, cara, a gente precisa chegar e conversar com as pessoas. Se é pra falar com o porteiro, cumprimenta o porteiro, dá um sorriso pro cara, solta uma resenha com o cara ali, brinca um pouquinho, entende? Se você vai chegar pra pessoa com um sorrisão no rosto, Olá, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, fulano, meu nome é Paulo. Ó, tô chegando na sua empresa, vou falar no seu setor. Olá, fulano. Olá, tudo bem? Prazer, Paulo. Aí a pessoa, você vai me cumprimentar e eu vou prazer em estar aqui na empresa de vocês, fulano. E a pessoa vai dizer, ah, seja bem-vinda, Paulo. Normalmente diz isso, né? Mas cumprimentar as pessoas que estão trabalhando. Tem gente que chega no primeiro dia, não vai nem cumprimentar as pessoas. E você tem que fazer isso. Tem que chegar lá e cumprimentar as pessoas. Isso é uma lei básica. Quando você chega nos lugares, você tem que cumprimentar as pessoas, tá? Às vezes as pessoas não fazem isso porque as vezes não querem dar a bola pro outro. Ou achar que a pessoa pode estar achando que você quer dar isso. E você fala, cara, seja cordial, seja gente boa. Seja gente boa. É isso que eu quero que vocês sejam, entendeu? Gente boa. Chega, conversa com a pessoa, sorri, conversa, entendeu? Cumprimenta. Isso é importante demais. Principalmente no primeiro contato. Você não tem outras oportunidades de causar a primeira impressão. É só uma vez. Então cuidado com isso também. Como se comportar no primeiro dia de trabalho? Dica número 4. Esteja preparado. Você tem que estar preparado quando você vai pra um trabalho. Ah, se eu vou trabalhar, por exemplo, como operador de caixa. Dá um exemplo. Primeiro dia de trabalho do operador de caixa. Você vai ter que chegar preparado, cara. Você vai chegar lá, mas sabendo um pouco de como vai funcionar. Eu canso de ver aqui as pessoas no nosso canal no YouTube, que a gente tem vários cursos, né? E às vezes tem pessoas que comentam aqui nos vídeos do canal. Ah, eu tô vendo esse vídeo porque amanhã eu vou trabalhar como operador de caixa. Eu quero saber como é que desempenha a função. Cara, parabéns pra você. Se você fez isso, parabéns. Você precisa realmente saber como que vai ser lá no futuro. Se eu vou pro trabalho, eu preciso saber mais ou menos como que vai ser. Então eu já consigo me preparar antes. A internet, galera, deu pra gente uma facilidade tremenda. Que antigamente a gente não tinha essa facilidade. Que é de poder pesquisar as coisas antes. E se você tá aqui pesquisando isso, parabéns pra você. Pra você chegar lá na empresa e desempenhar um bom papel, tá bom? Então comenta aqui abaixo quando que você vai. Como você conquistou o seu trabalho. Eu quero saber de você disso, tá? Então comenta aqui. Eu quero depois ler comentário por comentário. E é bom que fica aquela interação entre as pessoas, sabe? Uma pessoa vai ajudando a outra. Depois você vem aqui no vídeo e comenta. Ah, meu primeiro dia de trabalho foi assim, assim, assim. Foi maravilhoso, bababá. Dá tuas dicas que eu acho muito relevante. Pra que todos aqui no canal do Papo Curso se ajudem. Então sua experiência vai ajudar muitas outras pessoas que vão passar. Pelo mesmo momento que você tá passando. Então não deixe de ajudar as pessoas com o seu comentário. Com o seu feedback, com a sua experiência, tá bom? E fica tranquilo. Porque o primeiro dia vai ser um dia maravilhoso. Se você seguir todas essas dicas que eu tô falando aqui pra você. Como se comportar no primeiro dia de trabalho? Dica número 5. Ouça atentamente todas as instruções. Você vai encontrar muitas observações que você vai precisar prestar atenção nesse primeiro dia. Você vai ter que ser um bom ouvinte. Pergunta apenas aquilo que você realmente tem dúvida, tá? Não fica querendo saber coisas que não tá ali no teu plano ainda. Eu já treinei muitas pessoas e às vezes tem pessoas que é muito ansiosa. Quer saber até coisas lá no futuro. Cara, preste atenção naquilo que você vai desempenhar na função passo a passo. E qualquer dúvida que você tenha nesse processo, você vai perguntar pra pessoa que tá te treinando. Mas não fica querendo saber coisas demais. Até coisas lá na frente. Daqui a três meses, como é que vai ser o meu trabalho? Daqui a um mês. Cara, pra que você quer saber disso? Começa a perguntar coisas do dia a dia, amanhã, hoje e tal. Como é que vai ser? Entende? Quando acontecer isso, o que é que eu faço? Você pode antecipar problemas perguntando as coisas. Então, é importante você entender que situações podem acontecer no seu trabalho. E você já vai perguntando. Por exemplo, imagine que eu vou trabalhar como vendedor. E aí, eu posso... A menina tá lá me explicando um pouquinho sobre como que atende e tal. Como deve ser o meu atendimento. E aí, eu tenho uma dúvida. Qual a dúvida? Por exemplo, se quando o meu cliente perguntar uma coisa que eu não sei. Tem algum lugar que eu posso olhar? Ou tem alguma pessoa que eu possa consultar? Pra que essa pessoa aí tenha a dúvida sanada. E aí, ela vai me dizer. Quando você tiver dúvida, você pode consultar esse aplicativo aqui da empresa. Ou você deve consultar essa ficha técnica do produto. Ou você entra aqui no site e vai verificar o que tem e o que não tem. Ou você pode ir diretamente com o gerente e conversar com o gerente. Então, você pergunta esse tipo de coisas que realmente podem acontecer no seu dia de trabalho. Pra você já ficar familiarizado com a situação, caso ela aconteça. Como se comportar no primeiro dia de trabalho? Dica número 6. Seja proativo. Eu, esses dias, tava conversando com um amigo que ele tem várias lojas de roupa em diversos shoppings na região onde eu moro. Então, tava lá. Fui pra levar o meu pirraizinho pra jogar bola. E ele, tem o filho dele também, a gente ficou sentado e conversando. Trocando ideia. E aí, eu perguntei pra ele o seguinte. O que você observa na hora de uma contratação? Como que você geralmente faz essas contratações? Ele falou um ponto bem interessante. Por isso que eu acrescitei isso aqui no vídeo. Ele disse que analisava muito a proatividade da pessoa. Por exemplo, se ele contratasse alguém pra loja, ele ia observar, ele não ia mandar. Ele ia observar um pouco a pessoa, o que ela ia estar fazendo naquele ambiente de trabalho. Se, por exemplo, se ela ia mudar a vitrine, se ela ia mudar uma roupa que tava lá na vitrine, o manequim. Se ela ia dar uma arrumada, se ela fazia alguma coisa diferente quando chegasse a comemoração. Ele começava a observar a proatividade da pessoa. Sabe o que é proatividade? É você ver uma coisa que tem que ser feita e ir lá e fazer antes mesmo que alguém chegue lá e mande você fazer. Tem pessoas que só fazem as coisas quando são mandadas. E você não pode ser dessa forma. Você tem que ver o problema, antecipar o problema e resolver aquele problema. Então você precisa ter proatividade. Se você ver que o lixo tá sujo, se você ver que a vitrine tá manchada, não precisa alguém chegar lá pra você e dizer assim, ó, fulano, limpa aquilo ali. Fulano, passa um paninho ali naquela vitrine. Você tá vendo que pode ajudar? Você vai lá e pergunta, eu posso fazer isso aqui? Porque eu tô tentando, posso passar uma coisa ali? Pode, pode, vai lá. Você vai lá e limpa. Você vê que o espelho tá sujo, você não precisa esperar alguém pedir. Você vai lá e mesmo você ajusta. Gente, você vai sendo proativo ou proativa no trabalho, consequentemente você vai ganhar muitos pontos com o teu líder dentro da empresa. Como se comportar no primeiro dia de trabalho? Dica número 7. Evite distração. Meu líder, minha líder, fala pra mim agora. Fala pra mim baixinho qual é a melhor e mais comum forma de distração, mais prazerosa que nós temos no dia de hoje. Celu, você já ouviu aí, celular, meu amigo. Celular, cara. Todo mundo hoje, chegando numa loja, eu fui abrir um curso esse dia numa cidade chamada Serra Talhada. E aí, eu chegava na cidade de Serra Talhada, que era em Pernambuco, né? Aí o meu hotel que eu ficava lá era próximo a uma ótica. Todo santo dia, quando eu parava o carro, umas 4h30 da tarde que eu chegava no hotel pra tomar banho pra ir pra academia, a menina tava lá no celular, assim, ó, sentada no beirãozinho dela, mexendo no celularzinho dela, só aqui, ó. Aí eu pegava e ia pra academia. Quando eu saía pro hotel pra ir pra academia, ela tava aqui, ó. Aí quando, no outro dia, na hora do almoço, eu chegava do almoço que eu ia no hotel pra descansar um pouquinho na hora do almoço ali, ela tava lá, ó. Caramba, essa menina fica o tempo todo no celular? Cadê que ela faz uma movimentação? Que ela cria alguma coisa nova? Que ela faz inovação aqui dentro da empresa? Sabe? Então, para de perder tempo nas redes sociais, principalmente se for no seu primeiro dia de trabalho. Não cometa esse erro. Primeiro dia de trabalho, deixe seu celular de lado, busque saber informações, busque perguntar, busque se interessar, busque ser proativo e deixe o celular de lado, tá? Use o celular somente em momentos oportunos, beleza? Fique esperto com isso, fique esperta. Porque caso você, já no primeiro dia que eu fico mexendo muito no celular, o cara pode desligar você, chamar sua atenção. Isso é ruim pro primeiro dia de trabalho, entendeu? Como se comportar no primeiro dia de trabalho? Dica número 8. Seja paciente e humilde. Entenda que você tá apenas no seu treinamento inicial, no primeiro dia. Não queira ser perfeito, não queira saber fazer tudo. Entenda que você pode errar e aceite com os seus erros. Aceite também feedbacks de outras pessoas. Quando alguém chegar pra você e falar uma coisa, pô, esteja atento pra ouvir aquela situação, ouça com atenção, pra ver se você consegue corrigir aqueles pontos o mais rápido possível. Mas esteja aberto a feedback. Não fique chateado, por exemplo, quando alguém chegar e falar que você tá errando em determinado ponto. Não fique chateado porque você recebeu a dica ali, né? Você vai lá e ajusta, certo? Se fizer sentido, você ajusta. Como se comportar no primeiro dia de trabalho? Nona dica pra você. Esteja aberto a conhecer a cultura da empresa. Liderança. Sempre nas empresas tem um quadro muito grande assim, que tem visão, missão, valores. Os valores dela como um todo, né? Então, dá uma lida naquilo. Tenta conhecer os valores da empresa. Tenta conhecer o que a empresa permite, o que a empresa não permite, sabe? Isso é algo muito relevante que vai ajudar você a já ficar naquela empresa. Porque muitas vezes as pessoas têm potencial, são desenroladas, são boas. Mas por não seguir a cultura da empresa, acaba sendo desligado. E última dica de como se comportar no primeiro dia de trabalho. Muito importante, você não pode esquecer disso. Seja grato. Seja grato ao final do seu expediente. Agradeça as pessoas que orientaram você. Agradeça a menina que te acompanhou no início. Agradeça a menina que te ajudou durante o seu trabalho. Agradeça. Seja grato. Sorriso no rosto. Cumprimento todo mundo antes de ir embora, tá? Isso vai criar um clima agradável. Quando você sair da empresa, vai olhar um ponto assim e falar Que menina, gente boa. Que rapaz legal, você viu? Rapaz, gente boa, rapaz. Gostei dele. Pronto, já deixa um clima muito positivo, tá? Eu espero que você consiga colocar em prática essas 10 dicas importantes. E eu quero que você comente aqui abaixo, meu amigo. Você gostou das dicas? E comenta aqui também como foi pra você o seu primeiro dia. Você vai lá e depois vem me contar aqui se você usou essas dicas e como foi o seu primeiro dia. Fique curioso pra ler os comentários depois. Aquele abraço e até a próxima.